Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das 24 forças de caráter. Se você quer saber mais sobre essa força, vem comigo. Aqui nesse canal eu falo sobre psicologia, terapia cognitiva, psicologia positiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos. Se você gosta de algum desses assuntos ou quer saber como buscar uma ajuda para a sua dificuldade, esse canal é pra você. Se inscreva então no canal, clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para me ajudar. Perseverança, que é sobre conseguir fazer as coisas. Não apenas iniciá-las, mas terminá-las. Na folha de resultado do Via nós encontramos perseverança. Você trabalha duro para terminar o que começou. Independentemente do projeto, você termina o projeto no tempo previsto. Você não se distrai quando trabalha e tem satisfação em completar uma tarefa. Perseverança é ficar com as coisas. Significa ser trabalhador e terminar o que foi iniciado, apesar das barreiras e obstáculos que surgem. O prazer recebido ao concluir tarefas e projetos é muito importante para aqueles que têm alta perseverança. Às vezes ele ou ela deve cavar fundo e reunir a vontade de superar os pensamentos de desistir. Nesse sentido, a perseverança envolve organizar-se para apoiar as atividades. Por exemplo, agendar pausas e cumpri-las e também se recompensando de pequenas maneiras ao longo do caminho. Mas quando tudo mais aí, tudo falha, essa força ajuda a pessoa a avançar até que o projeto seja concluído. Isso ajuda a construir mais confiança para sucessos futuros e realização de metas. A perseverança envolve a continuação voluntária de uma ação direcionada a um objeto, apesar da presença de desafios, dificuldades e desânimo. Eles têm dois vetores de perseverança e requer tanto esforço para uma tarefa quanto duração para mantê-la viva. Assim, indivíduos com uma baixa perseverança são considerados preguiçosos, se sentem desamparados e desistem facilmente de suas tarefas e atividades. Quem utiliza a perseverança em excesso pode se tornar teimoso, com dificuldade para se desapegar das coisas e também ficar com ideias fixas. O uso ideal da perseverança envolve ser capaz de finalizar tarefas, ser persistente e corajoso ao encontrar desafios e ser capaz de superar todos os obstáculos. Além disso, a perseverança é a força mental necessária para continuar lutando por seus objetivos diante de obstáculos e contratempos. Esse tipo de persistência requer dedicação, foco e paciência. Então, indivíduos perseverantes terminam o que começam, persistindo na busca para alcançar seus objetivos, apesar de quaisquer dificuldades que encontram ao longo do caminho. Quanto mais amplas e ambiciosas são as metas, mais perseverança é necessária para alcançá-las. Para aprender ou desenvolver a sua perseverança, você pode planejar um grande projeto e terminá-lo antes do tempo. Para isso, não se deixe intimidar por obstáculos inesperados ao longo do tempo. Selecione duas atividades que você considera atraentes e significativas e dê 100% a elas. Tente mergulhar nas tarefas para que você esteja totalmente focado. Você ainda pode estabelecer cinco pequenas metas semanais e dividi-las em etapas práticas. Tente cumpri-las no prazo e monitore o seu progresso de semana para semana. Trabalhe mais do que o habitual em seu objetivo mais importante também. Selecione uma pessoa modelo que exemplifica a perseverança e determine como você pode seguir os seus passos. E se essa pessoa ainda estiver viva e for alguém que você conhece, converse com ela sobre essa força. Leia também uma citação ou um poema inspirador que o motive a alcançar os seus objetivos. Escreva essa mensagem em um cartão e carregue esse cartão com você quando você precisar de inspiração. Escreva os seus objetivos e metas e coloque-os onde eles possam inspirar você regularmente. Mantenha sua lista curta o suficiente para que ela não pareça esmagadora. Você também pode assumir o controle de pelo menos uma nova situação em casa ou no trabalho, com a qual você possa lidar caso você fale. Revise o seu plano, mas não desista até terminar. Articule regularmente os seus objetivos em ações específicas. Isso ajuda você a se manter motivado e persistente. Mantenha também uma lista de verificação de coisas a fazer e atualize essa lista regularmente. Faça com que cada item seja relativamente simples de realizar, de modo que você tenha a satisfação de uma lista cada vez menor para incentivá-lo a progredir ainda mais. Compartilhe seus objetivos com seus entes queridos também. Deixe-os aí inspirar você com encorajamento e conselhos. Pense no que você gostaria de realizar nos próximos 5 anos. E desenvolva um roteiro e avalie como as suas habilidades atuais combinam com seus objetivos. Esteja ciente de como reduzir as suas perdas em tarefas que não exigem persistência. Aplique a sua energia onde ela é mais produtiva. Para a sua próxima tarefa desafiadora, faça um cronograma realista e cumpra esse cronograma. Permita-se algum tempo extra para corrigir problemas inesperados. E aí o que você achou desse vídeo sobre a coragem? Deixe para mim nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre esse assunto e que você consiga encontrar as ferramentas necessárias para melhorar. Se você precisar, busque uma ajuda profissional. Se você é estudante de psicologia ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar um e-book gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. E se você já realiza atendimentos clínicos, receba no seu e-mail também os meus materiais clínicos gratuitos. Basta acessar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E também comente. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se você não gostou do vídeo, dê um não gostei. E qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.